Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão da manhã do dia 10, 9 horas da manhã do dia 10. Vamos começar com os processos para os quais há pedido de sustentação oral. Tainá, você poderia verificar se o patrono do item 27 está presente? Ele está presente. Para a convocação. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Tainá, você pode verificar se o patrono do item 27 está presente. Obrigado. O patrônio já foi convocado, presidente. Obrigada. Os demais estão aí? 31, 33 e 32? Depois de semana, eles estão presentes. Ok. 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 Isso aqui demora. Ok. Ok. Bom dia, doutor Diogo. Doutor Diogo nos ouve e nos vê. Agora? Agora? O senhor está me ouvindo? Agora eu consigo ouvir, mas não consigo lhe ver. Agora eu consigo lhe ver. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, então nós vamos... Consegue nos ouvir? Consegue. Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem também? Bom, então processo 10, 280, 720, 816, 2873, recomendo fazenda, interessado condomínio voluntário Pátio Belém, relator, doutor Caio Quintela, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Demais colegas, a minuta está na pasta, minuta única. Passar o relatório, trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda em face do Acórdão 1201, final 555, proferido pela primeira da segunda da primeira sessão e sessão de 14 de fevereiro do 17, que deu provimento, eu acho que eu pus parcial, mas está errado, deu provimento integral ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte, cancelando então o lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, qual seja, condomínio Pátio Belém. Em resumo, a contenda originalmente tem como objeto as ações de COFINS do ano-calendário de 2003, referente a, abre aspas, receitas de aluguéis e de outras receitas oferidas mensalmente se escrituradas no livro Razão, mas não oferecidas à tributação pelo contribuinte, que é um condomínio pro indiviso. A fiscalização também, naquela oportunidade, deu margem sobre a mesma acusação a exigências de IR, CSLL e contribuição ao PIS tratados em outros processos. Esse aqui é só referente à COFINS sobre essa acusação. Entende a fiscalização que, até abre aspas, quando ofere a contribuinte receita de terceiros em razão do exercício de atividade tipicamente negocial, não faz por óbvio ao abrigo da Lei 4591 de 64, caracterizando-se, então, uma relação ao exercício de tal atividade pessoa jurídica. Em outras palavras, sua caracterização como condomínio pressupõe a par das formalidades legais indispensáveis, o exercício de atividades que são próprias desse tipo de associação. Acrescenta-se palavras, né, acrescenta a fiscalização que, quanto aos aluguéis recebidos, palavras dela, seja na modalidade fixa ou percentual, a receita lista em favor do shopping center, que é o imóvel objeto desse condomínio, colegas. Voltando às palavras da Fazenda, receita tributável por decorrer de contrato de aluguel, embora específico, que firmou com o lojista. O valor recebido pelo shopping center não foi tributado pelo condomínio. Apenas o seu quantitativo obedece forma estipulada de apuração e uma despesa do lojista e uma receita tributável do shopping center. Dessa forma, concluímos pela sujeição passiva tributária por parte do condomínio civil e Guatemi Belém, em razão da relação pessoal direta com o fato gerador de tributos nos termos do disposto pelos artigos 121.1.126.3 do CTN. A seguir, para melhor esclarecimento, eu trago um trecho do acordo de recurso voluntário. Em resumo, eu tenho que a DRJ, originalmente, em relação à impugnação da contribuinte, manteve integralmente a atuação em todos os seus termos, inconformada a contribuinte vem a este CARF, com recurso voluntário, em suma reiterando suas aligações de defesa, baseadas na ausência de sujeição passiva do próprio condomínio, em todos os seus aspectos civis, aspectos legais, e por que ele não pode ser sujeito passivo dessa relação empresarial. Os autos foram primeiro distribuídos à turma ordinária da terceira sessão, que declarou-se incompetente, e direcionando o feito à primeira sessão desse egrégio tribunal administrativo. E, como mencionado, a turma COA 1201 deu provimento integral ao recurso voluntário, cancelando o lançamento de ofício, por unanimidade, inclusive, por entender que os coproprietários se organizavam para explorar atividades de shopping center em um condomínio pró-indiviso, sendo, então, eles os verdadeiros sujeitos passivos dos tributos devidos sobre o retorno econômico da exploração desse empreendimento imobiliário. Ciente, a Fazenda não opõe embargos de declaração, interpondo diretamente o recurso especial agora sob apreço, demonstrando o suposto necessário decídio jurisprudencial regimentalmente exigido, referente a duas matérias. Um, a correta sujeição passiva e tributação dos condomínios que exercem atividades empresariais, não havendo se falar de erro na identificação do sujeito passivo. E dois, natureza de vício formal, caso prevaleça a entendimento desse equívoco na labratura da autuação. O apelo foi integralmente admitido através do despacho de admissibilidade de folhas, concluindo que ocorre o alegado de senso em relação a ambas matérias. Intimado, o contribuinte apresentou suas contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do apelo e também pela manutenção do acordo a um recorrido que, então, foi integralmente favorável. Inicialmente, mais uma vez, o processo acabou sendo encaminhado para a relatória do conselheiro Jorge Locke Freire, da terceira turma da CSRF, que também declinou sua competência para essa primeira turma. E, na sequência, os atos vieram para este conselheiro. O presidente é o relatório. Ok, obrigada. Patrono, eu vou controlar o seu tempo, por aqui, tá certo? Ok, não vou tomar muito tempo de vocês, não. Tá, cronômetro. Pronto, já está contado. Tá, ok. Obrigado, bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros. O processo foi muito bem relatado, eu nem vou precisar falar mais sobre o que efetivamente ia acontecer. E, como já foi apresentado nas contrarrazões, nós entendemos, apesar de já ter havido primeiro juízo de admissibilidade, como compete ao órgão colegiado fazê-lo novamente, entendemos que o recurso realmente não merece ser conhecido. Primeiro, pela falta de demonstração analítica das divergências entre o paradigma apresentado e o acordo, que foi simplesmente mencionado no recurso especial. Mas, principalmente, uma vez que o paradigma julgou situação distinta, em que a receita oferida era uma receita de estacionamento. E existem decisões, apesar de haver algumas semelhanças, existem várias diferenças, inclusive posicionamentos distintos desse tribunal e até do judiciário, nos casos em que a receita provém de estacionamento, é utilizada para a própria manutenção do shopping. No caso, está se tratando aqui de receita de aluguel, que é realmente dirigida diretamente aos proprietários do shopping center, que são os condúminos. que efetivamente ofereceram essa receita e ofereceram a tributação. E mais, o acordo, o paradigma utilizado, é um acordo de 2011, esse entendimento foi superado, inclusive, mais adiante, eu vou mencionar a decisão recente de 2017, em que essa questão foi devidamente analisada, e o entendimento foi o mesmo do acordo, uma hora recorrido. Entendimento esse, que realmente, do modo que eu vejo, não pode ser diferente. Há erro na identificação de seto passivo, o condomínio não é pessoa jurídica, e não é o destinatário dessa receita, e por isso não pode ser lançado contra ele crédito tributário de cofins. A receita é oferida pelos seus proprietários, que, como ficou comprovado nos autos, e é reconhecido pelo acordo recorrido, ofereceram essa receita à tributação, e pagaram cofins sobre essa receita de aluguel. Eles, os proprietários do imóvel. Essa decisão recente, é de 2017, processo 102.80.722.154.2010.91, da Câmara Superior dos Recursos Fiscais. Ela não conheceu do recurso interposto pela União Federal, mas analisou, e isso foi, esse acordo não está mencionado nas contrarrazões, e reconheceu que a propriedade do imóvel é dos condôminos, e são eles, realmente, os destinatários dessa receita, o destinatário legal tributário, e, portanto, são eles que devem recolher o imposto. Por isso, no caso, a contribuição. Por isso, nós podemos, pelo reconhecimento do recurso especial, e se conhecido, que seja mantida em tóton a decisão, já desse CAF, para reconhecer a improcedência do auto de infração. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Relator, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Cumprimento o patrono, igualmente. Em relação à admissibilidade, reitera-se a tempestividade do recurso da Fazenda Nacional, conforme já atestado no despacho, e, considerando a data de sua interposição, ela é processada pelo artigo 67 do anexo 2 do Ricardo Fui, vigente. Conforme relatado, a contribuinte era recorrida, ainda questiona e se insurge, ainda que brevemente, contra o conhecimento do especial fazendário, em relação à primeira matéria, referente à sujeição passiva do condomínio. Nessa esteira, alega a recorrida que, abre aspas, o recurso especial interposto está ancorado em alegação genérica de divergência, ou que não autoriza o conhecimento do mesmo apelo. E acrescenta o contribuinte, afinal, que, abre aspas, esta evidente a inexistência de dissídio, tendo em vista que o precedente suscitado pela recorrente não reflete o entendimento atual da jurisprudência deste Conselho Administrativo. É cristalino no âmbito do CARF que o condomínio não constitui destinatário de receita, tampouco ofere renda e detém faturamento, sendo os proprietários, de fato, de direitos únicos contribuintes, vale dizer, titulares da propriedade. Minhas palavras. Em relação às afirmações das contrarrazões, temos, primeiro, o recurso especial da Fazenda possui bastante dialética, demonstrando de forma analítica e clara a similitude fática e a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema por diversas folhas de seu apelo. Já no que tange a alegação de que o precedente suscitado pela recorrente não reflete o entendimento atual da jurisprudência, é certo que, ainda que existam decisões posteriores proferidas pelo mesmo tribunal em sentido diverso àquele decidido anteriormente em determinado precedente, não representa, por si, a superação jurisprudencial da tese. Mais do que isso, o RICARF não contempla tal hipótese como limitação da interposição de recurso especial. Na verdade, e pelo contrário, tal fato apontado pela recorrida, de ter vindo uma decisão posterior em sentido oposto, reforça a existência de dissídio jurisprudencial sobre o tema nas turmas ordinárias desse egrégio Carfinei, inclusive nas turmas da Câmara Superior, requisito para o manejo, então, do apelo especial. Ambos paradigmas trazidos referem-se a atuações lavradas contra a própria contribuinte e partem da premissa de sua sujeição passiva. Fazendo uma análise do acórdão 32-01-720 e 14-01-099, ambos paradigmas trazidos para questionar essa primeira matéria, fazendo um cotejo com o recorrido, fica notória a divergência e a similitude fática da matéria. Confira-se apenas para a ilustração, para os demais colegas, as emendas que bastam para comprovar essa similitude fática e divergência jurisprudencial. Então, em relação à primeira matéria, a matéria do erro na sujeição passiva, a matéria da possibilidade de se autuar um condomínio prandiviso, eu conheço do recurso fazendário. Já em relação à segunda matéria, subsidiária, referente à suposta natureza de vício formal no erro na identificação do sujeito passivo, não há questionamento do contribuinte. Porém, claramente, no entender deste conselheiro, não houve pré-questionamento do tema. No acordo recorrido, o ilustre relator, em seu voto prevalente, não qualifica a natureza do motivo do cancelamento do crédito tributário e a sua natureza. Nada versando sobre vício, não uso o termo nulidade, não uso o termo anulação, ou mesmo o termo improcedência. Apenas menciona, na sua fundamentação, equívoco da autoridade fiscal, em apontar o condomínio como edilício, e endossa as alegações de erro na identificação do condomínio como contribuinte, concluindo, ao final, pelo provimento do recurso voluntário. Então, nada fala de vício, nada fala de nulidade, de anulação. Então, comprovando as minhas afirmações e a minha análise, eu trago aqui um trecho do voto do doutor Luiz Fabiano, ex-membro desta colenda Câmara. Não pode agora, minhas palavras, em sede de recurso especial, a recorrente, de maneira Deus, ex-máquina, inaugurar debate de natureza jurídica e seus efeitos do fundamento para o afastamento da exação tributária, o que não foi em momento algum tratado nos autos. Essa matéria é autônoma e é peculiar, a gente bem sabe, e possui seus próprios contornos, seus próprios elementos jurídicos, referentes à questão de direitos que não foram aventadas até então. No caso, seriam exigidos, no mínimo, embargos de declaração por parte da Fazenda Nacional para exatamente fomentar na teó qual era a natureza, então, dos motivos para o cancelamento, os quais, infelizmente, não foram opostos. Desse modo, o recurso especial fazendário não merece prosseguimento em relação à segunda matéria que tange à natureza suposta de visto formal dos fundamentos do relator da turma CO no cancelamento da autuação. Então, arrimado também na hipótese do primeiro, eu conheço parcialmente do apelo interposto, apenas em relação à matéria de mérito, de sujeição passiva, da questão do erro na identificação do condomínio como contribuinte. Então, presidente, essa é a admissibilidade parcial. Ok. Conselheira Edelino. Eu estava confirmando aqui essa forma de caracterização da divergência quanto à natureza do... quanto à caracterização desse tipo de vício, de erro na identificação do sujeito passivo como vício formal, uma prática recorrente da procuradoria. E a gente conhece também por prática nas formas ordinárias que a procuradoria, mesmo quando opõe embargos de declaração nessas circunstâncias, que ela não logra muito sucesso em obter uma resposta que viabilize de forma melhor o recurso especial. Então, nessas circunstâncias, eu tenho admitido a caracterização da divergência, se o vício identificado no paradigma e no recorrido é semelhante e, no caso, o recorrido declara improcedência do lançamento ao passo que o paradigma declara a nulidade por vício formal. Então, eu entendo que não é necessário esse debate quanto à caracterização da nulidade previamente em sede de embargos e essas conclusões em favor de improcedência, que é a evidência de vício material e, enquanto acordam recorrido a conta da nulidade formal por vício formal, também são suficientes para a caracterização da divergência. Então, eu vou conhecer integralmente o recurso. Ok. Conselha, Trica. Eu acompanho o relator. Eu entendo que a necessidade de embargos de declaração não se prescinde. Se ele vai ser provido ou não, isso é uma questão que integra o julgamento, mas acho que teria que ser uma questão pré-questionada para poder subir. E querer inaugurar isso agora aqui acho complicado na terceira instância. Então, acompanho o relator integramente. Conselheira Andréa. É, eu estava aqui tentando, estava aqui procurando e para formar, assim, uma convicção acerca dessa relação, dessa ligação, né, da questão do vício material em relação à legitimidade, mas eu vou acompanhar a divergência da conselheira Iteli, peço bem ao relator, para conhecer do recurso. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou acompanhar o relator. Entendo aqui que, como não houve nenhum pronunciamento sobre o tipo de vício na turma ordinária, caberia, assim, a procuradoria, se quisesse manejar o recurso especial, deveria ter proposto um barro de declaração para que a turma se manifestasse claramente ali se era um vício de natureza formal ou material. Para aí, sim, contrapor um paradigma que divergisse do entendimento do colegiado, né. Na ausência dessa discussão, de qualquer maneira, e assim como eu acho o senhor Caio e o relator foram muito felizes de mostrar que não houve nenhum tipo de pronunciamento a respeito do vício, eu acho que não dá para caracterizar o decidido jurisprudencial. Então, acompanha o relator. Conselheiro Dozele. Presidente, o doutor Caio se valeu aqui de mais uma expressão latim nova na minha vida que essa Deus é maquina, não sei nem se eu pronunciei certo, eu fui procurar agora no oráculo para ver se eu concordo ou não. Eu achei interessante que é um artifício usado por alguns dramaturgos. O Deus é ex maquina é uma expressão latina de origem grega que significa literalmente Deus surgido da máquina e é utilizado para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra ficcional. Eu concordo com o relator no sentido de trazer ao ineditismo é trazer só agora. Então, muito bem empregado, concordo que a fazenda se valeu dessa técnica e não acompanho, não conheço o recurso, acompanho o relator, presidente. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu vou pedir só licença para fazer uma pergunta tal ao relator. A discussão, vamos dizer, a matéria de divergência seria a natureza do vício. Não é a divergência entre um decidiu como não existe elemento material para julgar e outro considerou a erro na identificação do senhor passivo e anulou o lançamento. É isso? O raciocínio é esse? Estou correto? É. A questão, assim, não é um, os dois foram por vício de identificação, só que um considerou o vício formal e o outro foi excelente. O vício material foi formal e o outro foi excelente. Como eu fiz o meu voto, é bem isso. O doutor Luiz Fabiano, que foi o relator, ele faz a análise dele, traz fundamentos de direito, de discussão de direito civil e no final ele fala é procedente o recurso voluntário. E no texto, naturalmente, no fundamento dele, ele fala, olha, no caso, o condomínio não pode se revestir de pessoa jurídica. Então, está errada a acusação. Os verdadeiros contribuintes são os condôminos e não o condomínio. Mas fala isso em termos materiais, é a matéria sendo julgada. E no final, fala do provimento. Aí a Fazenda vem subsidiariamente, porque ela também questionou a tese principal, fala, olha, se a minha tese principal não for provida, eu quero que a Câmara Superior declare que o erro na identificação do sujeito passivo, então, a Fazenda inaugura erro na identificação do sujeito passivo porque isso aparece só na emenda do Luiz Fabiano, não aparece no corpo. eu quero que esse vício seja considerado formal, mas em momento algum, nesse, no nosso processo, foi sequer chamado de nulidade, foi sequer chamado de vício, não foi dito se isso é procedência, improcedência, então, é só para discutir a natureza do vício, mas eu entendo que não foi instaurado esse debate sobre a natureza do vício porque a turma nem entrou, na minha opinião, até um passo atrás, não é que ela não falou se o vício era formal ou não, falou porque apenas era procedente a alegação, porque até a diferença da anulação, acho que todos sabem muito bem aqui, a anulação do autodifração e o cancelamento do crédito tributário, então, esse passo atrás que eu dou, que nem isso foi aventado para a Procuradoria para saber se a gente estava, se a turma ela foi muito mais no sentido de um cancelamento, de uma anulação e por aí vai, e agora a Fazenda quer inaugurar todo esse debate do vício formal naturalmente para poder, né, gerar o gatilho do artigo 1732, que nada foi tratado sobre isso, nem se for anulação, anulidade ou cancelamento, ok, eu acho que eu entendi sua pergunta, espero ter respondido à altura. A conselheira Edeli levantou a mão e o conselheiro Fernando. Sabemos que na prática dar provimento, declarar em procedência do lançamento não é anulidade, né, quando é anulidade isso é expresso e normalmente se distingue pelo vício, a natureza do vício, mas a forma como o Procuradoria argumenta, e aí vou ler para Matosinho o parágrafo específico do recurso especial que me convence, como tese subsidiária a ser enfrentada por essa colheira da Câmara invoca-se ainda com o paradigma 30133686 que diversamente da posição adotada pela grande altura entendeu que concluindo-se pela existência de erro na identificação do sujeito passivo, este é vício de natureza formal que poderia ensejar apenas a anulidade do lançamento, por vício de forma, mas não a improcedência total da exigência. Então, isso para mim é suficiente para caracterizar o dissídio, não precisa de debate prévio se é anulidade ou improcedência serviço formal ou material. Para mim, o fato de ser o mesmo vício, erro de identificação do sujeito passivo e um acordo ter se conduzido também sem qualquer provocação por meio de embargos, concluído já direto que isso é vício, que isso é anulidade por vício formal e o outro passar diretamente para a improcedência se é suficiente para caracterizar o vício. Fernando, escrito, depois Caio, depois Toselli, é essa a ordem? Acho que é, né? Fernando. Presidente, eu vou até esclarecer um ponto aqui. Eu acho que não é matéria de divergência, tá? Aqui no meu caso, né? O que não quer dizer que eu não acho que a gente possa se pronunciar sobre isso. Então, lá na turma ordinária, a gente fazia até quando já tinha esse tipo de questão, eu provocava o relator para que ele se pronunciasse. Até fui, olha, a procuradoria vai embargar, né? Porque, assim, deixar em aberto isso que nós estamos falando só vai poder eventualmente ensejar um novo lançamento que depois virá para a gente julgar. Porque, volta para a unidade de origem, não conhecida a matéria, tudo bem, sem nenhum pronunciamento nosso. Na dúvida, eles vão encampar a tese de vício formal, vão fazer outro lançamento e vai voltar tudo para a gente discutir depois. Então, embora eu ache que não seja uma matéria de divergência, acho que seria sempre bom nesse tipo de questionamento de se pronunciar sobre o tipo de vício para estancar de vez esse processo, se for o caso, ou permitir escancaradamente que a fiscalização possa fazer o lançamento para evitar de vir um novo lançamento discutindo questão que a gente já poderia pacificar agora. Eu acho que não é matéria de divergência, mas que nada impede que, bem pelo contrário, eu acho que seria interessante a gente se pronunciar sobre o tipo de vício para deixar esse tema pacificado caso haja ou a fiscalização fica em dúvida se possa lavar a novo aula. Conselheiro Caio. Presidente, muito breve porque acho que tem bastante chão ainda, é para o Matosinho que eu vou me dirigir porque a Edeli ela leu as alegações do procurador, o procurador assim como o patrono da contribuinte ambos são advogados, cada um de sua parte. Então, ele fala no especial, não porque no paradigma não foi considerado que esse vício ensejasse a anulação, o cancelamento total, mas se você formou o paradigma foi anulado integralmente a exação, tá, no Matosinho, no paradigma. A única questão é que no paradigma ele vai lá e fala vou anular e aí sim no paradigma houve a preocupação, tá, que é isso que eu digo, não houve sequer o início nesse de pelo menos iniciar o debate no nosso recorrido no outro, como o Fernando falou, eu vou anular, mas é um vício formal, tá bom, tá registrado aqui, pá. Eu acho que existiria divergência se no Luiz Fabiano ele fala é uma anulidade e uma anulidade material, ele nem, não houve o início disso, não existe sequer o palco pra esse debate, por isso que como o Fernando bem disse, eu acho que é uma matéria que cabe a nós, nós devemos, mas isso não consta, aí são são questões próprias que não foram trazidas, não tem como eu, não pode existir um dissídio de algo que não foi aventado. Obrigado. Conselheiro Tozzelli. É, aqui, aqui também é aquela coisa que a gente estava falando ontem, uma coisa é o dissídio, é a divergência, mas não é só a divergência o requisito do especial. Aqui, se você falar que a divergência é a, será que aquele paradigma poderia reformar? Poderia, que o paradigma, se o colegiado do paradigma julgasse aqui, ele poderia falar tem uma nulidade formal, mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto é que o julgado, o recorrido, ele foi omisso quanto à natureza de eventual vício, porque ele já julgou o autoimprocedente no próprio mérito. Aí, diante dessa omissão no julgado, o que que deveria, aí, tudo bem, tem aquela corrente de outras sessões, falam que o pré-questionamento é só para contribuinte, mas a oposição do embargo de declaração era o meio pelo qual você deveria ter provocado o colegiado para falar isso não é um vício formal ou um vício substancial. Aí, o colegiado falaria aí sim a divergência poderia ser caracterizada. Mas, de novo, não dá para presumir diante do acordo ah, ele falou que é um vício material, porque é uma omissão e diante da omissão o remédio processual adequado eram embargos. Na ausência do embargo, não vamos falar nem de divergência, vamos falar justamente de matéria não pretextionada. Por isso que é o segundo pilar junto com a divergência. São dois pilares autônomos, a meu ouvir. Conselheira Andréa, depois conselheira Rita. só para uma ponderação aqui, até para fazer meu raciocínio, esclarecer melhor aqui o que eu estou pensando, porque eu estou me alinhando ao conhecimento, assim como a conselheira Deli. A questão da ilegitimidade passiva, no recorrido ela foi entendida que era uma matéria de mérito. Por isso que houve o resultado do julgamento, não se falou em vício, se era formal, se era material, porque o relator entendeu que era matéria de mérito e foi acompanhado pelo colegiado. Isso é normal dentro de um contexto de ilegitimidade passiva. Alguns entendem que essa situação não gera nenhum vício, gera sim procedência do alto, que tem que ser refeito e se estiver dentro do prazo decadencial. No caso do paradigma, se entende que a procuradoria trouxe, é que a procuradoria não é matéria de mérito. Isso aqui é uma questão de vício. Então, para mim, está formada a divergência, porque não é questão do vício ser material ou formal. A questão é, é mérito ou não é mérito? Então, a matéria de mérito, a ilegitimidade passiva ou é um vício? Então, para mim, essa foi a minha linha de raciocínio. Conselheira Rita, obrigada. Só para tentar ajudar no meu debate, eu concordo com a conselheira Beli com relação a essa questão da possibilidade de algumas matérias devolverem essa divergência sobre esse viés da discussão de natureza do vício. Entretanto, eu acho que, para isso, a Fazenda Nacional ou o próprio contribuinte, ele tem que trazer como paradigma um acordo onde o vício seja semelhante. porque, para eu discutir qual que é a natureza do vício, a simitatura, de fato, ela tem que ser ainda mais estreita. Então, aqui no nosso acordo recorrido, a gente tem uma discussão de sujeição passiva em razão de uma formação de condomínio e em razão dessas receitas que eram oferidas. E, pelo que eu estou observando, o acordo é um paradigma, ele tem uma discussão um pouco mais simplória dessa discussão de sujeição passiva. A gente tem um lançamento de ITR, onde o lançamento foi feito em nome de uma pessoa jurídica que, posteriormente, foi incorporada por uma outra pessoa jurídica e o colegiado entendeu, então, que o titular do imóvel na ocorrência do fato gerador era essa segunda pessoa jurídica. E aí, dentro de uma discussão em que o sujeito passivo originário compõe o quadro societário desse sujeito passivo que seria o real proprietário, entendeu o colegiado por anular aquele lançamento por vício formal. E aí, até antecipando um pouco o meu posicionamento, eu acho que essa não é a situação que a gente está discutindo no acordo recorrido. A discussão do acordo recorrido, ela tem uma questão de sujeição passiva um pouco mais complexa e que aí, para discutir uma natureza de vício, eu acho que acaba afastando a situação que foi analisada no paradigma e eu, particularmente, não consigo ter certeza que o acordo que o colegiado paradigma decidiria da mesma forma se ele analisasse essa relação de condomínio e dentro, considerando, na verdade, essas receitas e o porquê que elas foram geradas. Então, até antecipando um pouco o meu posicionamento, eu tendo a entender e a concordar com o posicionamento da Ideli, mas acho que nesse presente caso a gente não teria a divergência fática porque eu acho que a natureza do vício exige uma similitude muito maior dessas análises. Então, eu até acompanharia o relator, então, pelas conclusões, presidente. Só para ajudar no debate. Posso retornar, presidente, agradeço aí a cooperação no debate de todos, foi muito bom. De fato, assim, a questão é bem, tem um limite muito teno entre uma situação e outra, compreendi a posição que a Ideli trouxe, mas me parece que realmente que a matéria de fundo é que o contribuinte não está sujeito àquele fato gerador. Esse contribuinte não está sujeito a esse fato gerador e por isso o lançamento foi cancelado em relação a ele. Independentemente de poder ser atribuído a eventual sujeição ou responsabilidade a um terceiro. Não é afirmado que os condôminos possam e devam sofrer a tributação, inclusive alegam que já sofreram a tributação por outro viés, né, como receitas de aluguéis. Então, me parece que aqui, Adelico, a devida venda, eu acho que falta realmente uma integração maior da matéria, né, precisaria ter sido citada especificamente a questão da nulidade até, né, que seria um questionamento, uma omissão de um eventual pronunciamento do, claro, de face do que foi colocado para ser tendo a nulidade, há um erro na identificação, né, assim, até uma obscuridade poderia ser suscitada no acordo no sentido integral. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. Acho que, nesse caso aqui, não dá para configurar de vez. Conselheiro Alexandre, eu darei. Obrigado, presidente. Eu também vou acompanhar o relator. Conselheira Rita relatou pelas conclusões. Bom, gente, eu vou manter os palavras, né? Pode. Terminar aqui. A ressalva feita pela Conselheira Rita, ela me convence, porque esse paradigma, de fato, ele foi, em todas as vezes que eu o admiti como precedente para verificação do vício nessas circunstâncias, era em caso de erro por lançamento contra a sucedida. eu vou alterar meu entendimento e acompanhar o relator pelas conclusões. É isso que eu ia dizer, porque, assim, eu já assinei muito despacho, então, é possível que aconteça outros nessa linha de raciocínio de que se um anulou e o outro deu provimento, eu vislumbro a divergência. Eu acho que eu já assinei vários, vocês vão receber vários, vocês não já receberam. tá? Agora, quando a Rita vai e diz, olha, a sujeição passiva aqui é por outra, é uma outra discussão, aí você não está dizendo mais que é, você está tratando por uma ausência de similitude fática. não é nem a necessidade da procuradoria pré-questionar esse caso, é a ausência de similitude fática. Nesses termos é que eu vou concordar também. Tá? Que pede o despacho seja meu, mas nós não tínhamos, eu não, 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 é muita coisa para estar, eu não cheguei nesse nível de detalhamento. Eu chego, é aquilo que ele colocou inicialmente, tem casos que a procuradoria embarga, realmente tem, e via de regra, como ela não argüe isso, porque ela não se pronuncia antes do recurso voluntário, aí o que é que faz, o que é que o colegiado acorde isso? Olha, eu não tinha que me pronunciar sobre isso, ainda tem mais essa, ainda tem gente que nega. É um dos casos da gente até integrar. Mas, eu assinei muito despacho em que, dentro daquele raciocínio de aplicar a decisão do paradigma para o caso presente. Daria resultado diferente. Presidente, eu também voto pelas conclusões com o relator, tá? Então, aqui é recurso não conhecido por unanimidade, ou parcialmente conhecido por unanimidade, então, parcialmente conhecido por unanimidade e as conselheiras Edeli, Edeli, Andréa, Rita e Adriana acompanharam o relator pelas conclusões. Como é minoria, você não precisa colocar, tá, tá, se a doutora Edeli, ou a doutora Rita, ou a doutora Andréa quiserem fazer declaração onde vou. Vamos para o mérito, então, da sujeição passiva. Obrigado, presidente. Uma vez conhecido parcialmente o recurso especial da Fazenda Nacional, passa-se a apreciar a única matéria submetida a julgamento, qual seja, sujeição passiva de condomínio de shopping center. Conforme é relatado, o cerne de tal tema é muito claro. Considerou a fiscalização que o contribuinte, o condomínio voluntário Pátio Belém, desenvolvia atos comerciais, sendo verdadeira sociedade empresarial e, logo, sujeito passivo dos tributos devidos pelo resultado e receitas das atividades desempenhadas. Tal constatação da autoridade fiscal de que o contribuinte exercia atividade empresarial e não havia efetuado nenhum recolhimento de RCSPs e cofins foi baseada nos fluxos financeiros de recebimentos de aluguéis e outras receitas que ele mesmo mantinha registrando. Então, eu trago aqui um trecho do TVF com alguns destaques que podem ajudar os colegas a esclarecer qual é a natureza e o tipo de acusação que foi construída. Então, eu, obviamente, vou me furtar a leitura, tá? A presidente, doutor Patrono, isso vai ficar registrado no acordo, mas tá para os colegas lerem o meu destaque do TVF. Como se observa, a autoridade fiscal muito pouco discorre sobre a sujeição passiva do condomínio. Em suma, seus fundamentos legais para tanto são 1. A contribuinte autuada é abre aspas um domínio em imóveis edificados. Palavras da fiscalização. 2. Que, abre aspas, exerceu atividade empresarial conforme atesta documentação contábil apresentada oferindo diversas receitas passíveis de tributação. 3. Palavras da fiscalização. Apenas o condomínio em edificações que tem por fim exclusivo cuidar dos interesses comuns dos co-proprietários de edifícios na forma da lei 4591 não é pessoa jurídica ou equiparada e 4. Diante das circunstâncias por força da disposição dos artigos 121, 126, 3 concluímos palavras da fiscalização para a sujeição passiva por parte do condomínio civil Iguatemi-Belém que era o nome antigo do condomínio voluntário Pátio Belém. Ao seu turno minhas palavras em resumo o recorrido pugna que o condomínio ordinário pró-indiviso está regulado regularmente constituído operando dentro de toda a legalidade e praxe do mercado abarcado pela faculdade prerrogativa da lei civil então regulado pelos artigos 1314 e 1326 do código civil de 2002 e a exploração de bem imóvel dá-se pelos co-proprietários de imóveis que são os únicos contribuintes sujeitos passivos e não a figura despersonalizada do condomínio que presta-se para a representação dos condôminos e até mesmo organização dos direitos de propriedade de cada um deles acrescenta o recorrido que o lançamento impugnado tentam tributar tentam tributar que a própria fazenda está chamando de condomínio pró-indiviso da fazenda o autuado guarda a relação pessoal e direta com o fato gerador tal como preceintua o CTN aqui é uma referência direta ao 121 126 e atua igualmente com unidade econômica na medida em que presta serviços ofere receitas e as contabiliza indo para a minha palavra resumindo para decidir pois bem a autuação tem como clara e simples premissa conforme textualmente lá consta não se tratando aqui de interpretação ilação ou presunção deste conselheiro que quando ofere o contribuinte no caso o condomínio autuado receitas de terceiros em razão do exercício de atividades tipicamente negocial não o faz por óbvio ao abrigo da lei 4591 caracterizando-se com relação ao exercício da atividade como pessoa jurídica e que o condomínio em imóveis edificados tem por objeto zelar pelas áreas comuns que seria esse o objeto do condomínio para a fiscalização tornando-se possível o aproveitamento das unidades exclusivas isso é importante sendo suas despesas divididas entre os condôminos trata-se portanto de um rateio e não entende condomínio é só uma figura para fim de rateio de custos imprecedíveis à utilização do patrimônio comum crise-se desde já que também não houve qualquer investigação ou menção se os condôminos que compõem o condomínio parte do Belém tributaram tributaram ou deixaram de tributar ou suprimiram valores desses aluguéis luvas ou outros valores repassados é automática e objetiva e descontextualizada da tabênia a conclusão de inadimplemento fiscal sobre as receitas e resultados registrados pela figura condominal em questão apenas defendendo-se que esta deve ser tratada como sociedade empresária devendo então ser diretamente tributada pelo fato de receber todos os aluguéis e outros itens da exploração do imóvel primeiramente como já vem sendo alegado e comprovado nas defesas do recorrido foi reconhecido num acórdão agora combatido pela própria fazenda nacional interessante no seu apelo que o condomínio autuado trata-se verdadeiramente de condomínio para indiviso inclusive como é praxe do mercado conta este condomínio com a terceira pessoa jurídica contratada a figura da administradora para proceder e gerir os recebimentos e despesas dessa exploração imobiliária como reconhecido e mencionado pela fiscalização do TVF as folhas 303 em caso os condomínios não possuem os condôminos perdão em caso os condôminos não possuem lojas e unidades específicas próprias ou exclusivas mas dividem entre si a propriedade do terreno das edificações e instalações do imóvel shopping center referente a lojas e outras áreas conforme indicado nas cláusulas da convenção de condomínio do shopping center folhas 367 e 368 em simples palavras nos condomínios pro indiviso a copropriedade dá-se por partes ideais do bem considerando-o como um todo e não havendo porções e unidades específicas delimitadas e individuais atribuíveis a cada um dos condôminos e por consequência nem áreas ou partes comuns porque toda propriedade é comum e fracionada idealmente tal modalidade condominial inclusive é especificamente regida pelas regras dos artigos 1314 a 1326 do código civil de 2002 já o condomínio edilício é uma figura jurídica distinta de maneira totalmente diversa ao condomínio pro indiviso ele é composto por unidades autônomas e porções determinadas e individualizadas de propriedade exclusiva e algumas de propriedade comum aos condôminos essa modalidade que isso é bastante importante tem regras especiais de direito civil sendo tratadas em artigos diversos que nesse caso é o 1331 ao 1358 a do nosso código civil e também é regulado pela lei 4591 que o TVF cita várias vezes o condomínio edilício dito isso registre-se que consta expresse textualmente do TVF que seria o condomínio amazona perdão aqui eu pus o nome de outro condomínio pátio Belém abre aspas um condomínio em imóveis edificados nem falou nem edilício nem pro indiviso mas falou condomínio em imóveis edificados e aborda a existência que aí ele traz dicas não dicas confirmação na verdade de como ele está tratando esse condomínio porque o TVF aborda a existência de área comum e fala em aproveitamento de unidade exclusiva exatamente quando constrói a afirmativa de que o condomínio é apenas uma denominação formal vez que praticaria atos comerciais de receber aluguel e outros valores sendo uma prestação de serviço desvirtuando a natureza de estar no instituto condominial e configurando então verdadeira sociedade por isso então seria sujeito passivo vocês podem confirmar as folhas 303 que a acusação parte dessa premissa que é um condomínio em imóveis edificados falando em unidade exclusiva área comum ora data máxima venha conferindo todo o respeito e admiração autoridade fiscal se a fiscalização no TVF utiliza-se precisamente de análise e ponderação de quais seriam as funções limites e características legais normais e típicas dos condomínios e imóveis edificados para concluir e demonstrar o desvirtuamento justificando assim a sujeição passiva essa consideração equivocada da modalidade de condomínio que estava sendo apurada no caso completo normalmente quando possuem premissas legais de dinâmicas prerrogativas de organização de propriedade extremamente distintas e muito diferentes regidas inclusive por normas especiais e regramentos específicos de direito civil é inexoravelmente um elemento que conduz a já desde já em procedência da conclusão alcançada e da manobra perpetrada pelo fisco para tributar o condomínio Pátio Belém como contribuinte e não os coproprietários e com toda cordialidade e cortesia devidos à autoridade fiscal a repetida menção à lei 4591 no TVF reforça a presença de profundo equívoco na análise dos fatos colhidos durante a fiscalização e aplicação do direito nesse lançamento de ofício adotou-se em relação aos fatos apurados legislação institutos e conceitos de direito civil manifestamente errados não se trata de mero preciosismo ou excesso de apego técnico aos termos da lei está-se diante de figuras de direito civil total e diametralmente diversas nas suas peculiaridades e efeitos com características limitações funções dinâmica de exercício de direitos próprias com regramento legal específico e diverso não podem ser estas tratadas como figuras iguais e indiferentes para fins da constatação do seu próprio desvirtuamento que é essa acusação o que justificou de forma basilar a aplicação do tratamento fiscal submetendo então esse ente ao polo passivo das obrigações tributárias e prestando mais uma vez todo o devido respeito à fiscalização é clara a improcedência legal de toda a construção jurídica pela qual tentou se justificar o desempenho de abre aspas atividade empresarial a ocorrência da infração e a própria sujeição passiva desenvolvendo essa afirmação uma vez que trata-se de condomínio pró-indiviso em que os condomínios são igualmente proprietários de um bem que geram esses aluguéis as contraprestações pelas sessões e outros pagamentos o recebimento das receitas por esta figura despersonalizada que vale-se dela para as necessárias organizações e despesas é a forma mais ordinária adequada lógica e correta de se proceder com o perdão do excesso de didática espero não me arrepender do que eu vou falar com o perdão do excesso de didática e simplicidade da alegoria a seguir nesse caso a figura do condomínio pró-indiviso opera como um funil captando pelo seu bocal mais largo os frutos da exploração do imóvel a todos comum e por meio dos seus bicos tantos quantos foram os condôminos divide e repassa o resultado aos recipientes como um funil na proporção ajustada da sua relação patrimonial considerar condomínio contribuinte das obrigações tributárias referentes às receitas que por meio deles fluem então é um fluxo seria o mesmo de se confundir um funil com um recipiente mais do que isso não há óbice legal para tanto e é uma das razões para existir tal instituto de organização de propriedade comum não há conduta indevida do recorrido ou de seus condôminos que simplesmente valeram-se de uma figura histórica no direito civil para organizar recebimentos da exploração de direitos da propriedade de um bem imóvel por meio de locações cobranças e ônus imobiliários locatários que diga-se diferentemente do alegado pela fiscalização não configura a prestação de serviços como o próprio STF já entendeu que aluguel não é serviço e repita-se a fiscalização na verdade acabou por rotular o condomínio do Pátio Belém de sociedade empresarial simplesmente por proceder a tal recebimento e distribuição invocando o artigo 126 para conferir capacidade contributiva diferentemente daquilo defendido pela fiscalização e pela procuradoria no seu apelo não se está diante de hipótese autorizadora do 126 vez que não existe situação em que a figura do condomínio per si procedeu a prestação de serviços e aluguéis diferente do alegado não se está diante de uma sociedade de fato informalmente formada e operante flagrada pelo fisco mas sim da utilização legítima e usual de um instituto de uma figura e por que não uma ferramenta jurídica muito antiga criada instituída exatamente para melhor regular essas relações patrimoniais de divisão de um bem entre condôminos claramente existe aqui também desrespeito ao artigo 110 do CTN pois foi ouvidado ou desconsiderado não sei os conceitos e o teor das normas dos artigos 13, 14 e 13, 26 do Código Civil de 2002 que regulam especificamente as relações condominais instituídas e expressas na documentação apresentada pelo contribuinte antes da lavratura do auto de infração então o contribuinte trouxe uma convenção de condomínio para o indiviso que é tratado no 13, 14 ou 13, 26 e no TVF tratou-se do condomínio edilício entende então existe aqui uma violação do próprio 110 quando você usa outra figura de direito civil para lavrar o auto de infração na lógica adotada pelo fisco mesmo existindo uma legítima relação de copropriedade indivisível de bem entre pessoas o recebimento dos frutos de sua exploração pelo condomínio sempre implicará então em revestido de sociedade empresária e sujeito passivo de obrigações ora a lei civil comercial não dá o respaldo para tal conclusão e ônus imposto aos administrados muito pelo contrário como será visto há muito tempo exatamente visando garantir que essas relações condominais sobre imóveis inclusive para fins de exploração não fossem tratadas como se fosse um contrato de sociedade o legislador inseriu no artigo 7º do DL 381 de 74 10 anos depois daquela lei mencionada pelo nobre auditor do TVF que expressamente esclareceu que abre aspas os condomínios na propriedade de imóveis não serão considerados sociedade de fato ainda que deles façam parte também pessoas jurídicas essa é a legislação aplicável que deveria ter sido considerada pela autoridade fiscal e acabou sendo diretamente contrariada na verdade muito importante repetir que não se verificou se os condôminos que são os efetivos proprietários estavam deixando de tributar essas mesmas receitas líquidas repassadas de modo a efetivamente então nesse caso observando todo o cenário da exploração do shopping center e também evitando eventual excesso e dupla exação constituir uma sólida acusação aí sim de eventual utilização indevida abusiva ou fraudulenta ou mesmo simulada no condomínio tal fato somado aos demais argumentos aqui explorados transcende o debate de sujeição passiva e permite inclusive questionar a própria ocorrência de infração e existência de obrigações tributárias inadimplidas na medida que simplesmente ao verificar registro de fluxo financeiro nos registros do condomínio que a gente de personalidade despersonalizado presumiu-se a ausência de tributação de trás rubricas por qualquer pessoa que fosse e autorou-se diretamente essa figura sem ver se outras pessoas não tributaram essas mesmas receitas nem desse lançamento de ofício não apurou como base de cálculo receitas atribuíveis especificamente a uma atividade ou outra atividade propriamente desenvolvida pelo condomínio foi tributada toda a receita imobiliária de aluguéis contra prestações sessões e encargos referentes ao uso do imóvel shopping center se o fisco legítimo e comprovadamente apurou que não houve a devida tributação dessa totalidade de rendimentos de exploração do direito imóvel ou mesmo que o modelo de recebimento e a divisão adotada pelos titulares não foi o correto deveria então tributar os condôminos e não o ente despersonalizado que é condomínio para indiviso e a notaquina afastavelmente surge de maneira ex legis quando várias pessoas possuem o mesmo condomínio ao seu turno as normas eu já estou concluindo dos artigos 121 e aquela já mencionada do 126.3 per si não bastam para atribuir personalidades jurídicas e sujeição passiva tributária a um condomínio para indiviso regularmente emanado de relações de copropriedade em singular bem devidamente tratado pela lei civil tais positivos apenas e muito corretamente autorizam o fisco a tributar pessoas que praticam fato imponível independentemente de constituição formal ou regularidade cadastral é para isso que serve o 126 nesse caso os condôminos são os únicos proprietários do imóvel sendo estes os únicos beneficiários dos frutos recebidos não pode se afirmar agora nos termos do artigo 121 que era na verdade a figura do condomínio Pátio Belém e repita-se a exaustão que sequer personalidade possuía que mantinha uma relação pessoal e direta com a situação que constituía o fato gerador essa materialização e posterior individualização de personalidade entre o condomínio e os condôminos procedido em relação à propriedade e exploração do imóvel para então se poder atribuir sugestão passiva ao condomínio atuado e não aos condôminos data máxima vênia é manifestamente ilegal e descabida ainda que existe um condomínio para o indivíduo sobre a coisa a relação de propriedade o seu gozo e o respectivo desdobramento jurídico sempre vai se operar em relação aos titulares do bem e como já visto inclusive sobre a guarita do artigo 7º do DL 1381 tal condomínio estava regularmente construído registrada e operava por intermédio de administradora dentro da sua própria natureza legalmente respaldada pelos artigos 1314 e 1326 do CC não havendo nenhuma ocultação aqui das autoridades fiscais trago o precedente do doutor Alberto Pinto proferido na 1302 em 2014 exatamente nesse sentido que eu vou me furtar a leitura afinal eu já falei tanto posto isso a autuação tem fundamento data máxima vena com todo o respeito a admiração ao fisco equivocado a fundamentação também carente e improcedente sendo também indevida essa personificação e eleição do condomínio Pátio Belém como sujeito passivo das obrigações tributárias havendo notório erro na identificação do sujeito passivo nesse sentido merecem ser canceladas as exações e é irretocável o acordo recorrido diante do exposto eu voto por negar provimento a recurso especial da fazenda nacional para cancelar o lançamento de ofício e agradeço a todos pela paciência Conselheira Belém Parabenizo o Conselheiro Caio sempre sempre muito muito preciso né especialmente na atividade imobiliária mas essas atuações do condomínio Pátio Belém já foram julgadas pela Câmara Superior né o inicialmente o IRPJ né na relatoria da doutora Adriana ao acordo 91002813 e depois a atuação de de PIS no 93006463 inclusive mantida a unanimidade na terceira turma é com foco nos precedentes do STJ né referidos pela doutora Adriana e também e e acrescidos aqui no voto do Conselheiro DEMES na terceira turma essa a questão dessa da 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 formatação da da acusação ela está bem enfrentada também no voto da da doutora Adriana e e considerando que que não não eu esperava talvez alguma notícia de diversão do entendimento do STJ né mas na na ausente né qualquer referência nesse sentido eu me convenço pelas razões de decidir da da doutora Adriana e as adoto aqui pra abrir divergência em relação ao ao voto do Conselheiro Caio só estava terminando de ver aqui o recurso voluntário acredito que da mesma forma como foi no no acórdão da doutora Adriana que também devemos dar provimento parcial com retorno né ao contrário não restabelecer a exigência como pretende a a procuradoria porque deve ter outros argumentos de defesa que não foram apreciados que as defesas sigam o mesmo padrão e aqui se tratando de cofins até a tributação a o repasse aos beneficiários e aos proprietários dos imóveis e a e a eventual tributação por eles né fica fica bem prejudicada né foi mantido integralmente em relação a foi afirmada a sugestão passiva em relação ao IRPJ com restituição para verificação de outros argumentos no nome de fisca ou fins isso nem 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 teria muito relevo mas vejo aqui que há pelo menos um questionamento em relação a penalidade aplicada que já justificaria a restituição dos autos ao colegial da conta então do primeiro parcial recurso da fazenda com retorno da colegial da posso só me perguntar para a conselheira qual o número do acordo do precedente e a data 9101-002-813 o meu é esse que é delicitor de qual é é antigo é 10 de maio de 2017 não é nosso tá e o condomínio é na primeira turma da Câmara Superior é não é na nossa composição só para inclusive o condomínio Amazonas aí é indiretamente referido pelo conselheiro Caio no voto ele também foi objeto de julgamento também em 2017 com manutenção da exigência na 14-01-001-855 com a participação da da conselheira Alívia inclusive bom não não ouvi dele o que que matéria semelhante né foi tratado no 14-01-001-855 condomínio Amazonas Matosinho está pedindo pode falar Matosinho é só um questionamento não sei se o o Caio talvez seja o mais indicado a responder esse acórdão da segunda da terceira Câmara do Alberto ele é desse mesmo processo é desse mesmo desse mesmo lançamento ou não é o outro lançamento eu acho que o do o do o do Alberto é o meu não é isso? não acho que não porque ele não eu estava olhando o processo ele não foi ele não subiu teve o foi negado o segmento porque não houve a comprovação da divergência não ficou adequada o da Adriana reforma o 13-02-001-296 é esse? é é o do Alberto eu me lembro desse caso só se foi teve a grava é que eu vi o despacho de administração negando então deixa eu olhar aqui melhor o recurso foi admitido primeiro o despacho o contribuinte apresentou contra razões eu acho que teve o negado do contribuinte tá certo é que eu me lembro da decisão do Alberto me lembro desse caso me lembro da discussão diga doutor Caio doutora Adriana tem algumas coisas em face da fala da Edeli que eu queria pôr e antes de tudo naturalmente a doutora é presidente deste egrégio conselho mas eu vou me opor ao seu julgamento como conselheira não tem problema então Edeli eu vou pôr tudo isso a jurisprudência do STJ data máxima vênia aos nobres ministros eles analisaram questões de estacionamento e questões porque a depender do empreendimento imobiliário existem shoppings e shoppings como você bem disse você trouxe queira ou não a minha experiência na tributação da área imobiliária então como você já falou eu vou utilizá-la a depender do grupo dos chamados chopeiros que acreditem isso é uma palavra eles vão usar uma certa modalidade para formar esse condomínio existem shoppings muitas vezes quanto maior mais complexo se você pegar um shopping muito grande ele vai ter parte deles que vão ser condomínios edilícios ou seja eu sou o dono das lojas 14A 14E 14B certo são as partes geralmente mais nobres do shopping então vai lá o indivíduo e compra a loja aí nessa área do empreendimento eu estou falando de um condomínio edilício então vai ter área comum é muito complexo e vai ter outras partes do shopping que vai ter o condomínio para o indiviso aqui nesse shopping do Pará é muito simples é um imóvel só e o condomínio ele é para o indiviso então tem um bem é exatamente a mesma circunstância quando irmãos herdam o imóvel do pai você tem fração ideal desse imóvel ainda que esse imóvel seja um prédio com diversos apartamentos não existe o apartamento de um irmão um apartamento de outro diferente do condomínio que nós geralmente moramos que aí é edilício eu sou dono do meu andar o fulano é do oitavo então muitos desses casos porque eu falei tudo isso muitos desses casos que foram para o STJ ele está tratando de receitas auferidas com a exploração da área comum e eu acho que existe uma série de equívocos data máxima vênia nesses julgamentos que são favoráveis a esse tipo de atuação pela desconsideração das características de direito civil dos condomínios para o indiviso e dos condomínios edilícios tratando como se essa receita de exploração do imóvel dentro da sua comunhão para o indiviso como se fosse receita de área comum e essa crítica data máxima vênia espero não perder meu mandato que eu faço ao condomínio da doutora ao julgamento da doutora Adriana que eu acho que não houve esse aprofundamento não houve essa exploração e eu concordo que no caso das receitas auferidas e nem foi feita a investigação de se corretamente como todos esses casos é engraçado que algumas regiões fiscais do país não autuam os shopping centers é interessante que isso veio em relação às regiões fiscais do norte e do nordeste principalmente do norte é muito interessante isso você não vê os shoppings da região sul da região sudeste autuados ainda que sejam os mesmos grupos eu não vou falar porque não está no voto mas está nos autos os mesmos grupos que fizeram exploração lá também fizeram aqui em São Paulo no Rio Grande do Sul ou mesmo no centro-oeste então essa falha desses TVFs que se você vai ver o caso do condomínio Amazonas mesma falha de chamar de condomínio edilício o que é condomínio pró-ediviso e erigir em cima dessa premissa de direito civil equivocada uma tributação correta da exploração dos frutos da área comum se fosse isso seria correta a atuação mas isso não foi explorado isso aparece pela primeira vez no voto do Alberto é replicado no voto do Luiz Fabiano e eu tentei agora trazer e explorar mais ainda no meu voto então para finalizar o STJ não fez essa separação e quando o fez ele julgou receitas de áreas comuns de condomínios edilícios essa jurisprudência do STJ não é aplicável para esses casos existe indução a erro dos julgadores pelo trabalho do auditor fiscal que chama de condomínio edilício que é condomínio para diviso em nenhum momento até eu coloco isso no meu voto a fiscalização disse que era um condomínio edilício já começa a sair do equívoco do voto do Alberto é que ele fala doutora Adriana condomínio em edifícios ele usa um nome até híbrido aí exatamente por isso que no meu voto eu confirmo que ele estava tratando de condomínio edilício ele usa o termo unidade autônomas e áreas comuns e como são TVFs idênticos porque eu já peguei é que eu não trouxe a julgamento mas eu peguei outros casos são TVFs idênticos então ainda que ele use um nome híbrido que não existe é um nome inventado ele chama condomínio em edifício depois ele vai chamar de novo quando ele fala das características principalmente essas duas as áreas comuns e depois fala as unidades autônomas não existe é impossível ele não estar tratando da figura do condomínio edifício e a prova dos nove como se falava é quando ele invoca a lei de 64 a 4591 e a 4591 é uma lei que regula só o condomínio edilício só a lei a lei de 64 ela é para evitar por incrível que pareça que um condomínio que o Tozeli é dono do primeiro andar o Fernando do segundo eu do terceiro a Edeli do quarto embaixo a gente decide abrir um cafezinho ou não sei o que é para evitar que esse tipo de condomínio como são os prédios que nós moramos sejam considerados a empresas e por aí vai é toda uma lei de 64 para dar um tratamento de como vai prosseguir o condomínio edilício então quando ele traz a lei do condomínio edilício desculpa aí não dá para negar que ele está tratando de condomínio edilício aí doutora Adriana eu concordo que no caso da senhora eu não sei eu não sei se ele trouxe a lei 4591 mas no presente caso que estamos julgando a partir do momento que ele mais de uma vez fala o contribuinte não está albergado pela lei 4591 quando ele fala de unidade autônoma e área comum ele claramente não é nem interpretação não tem outra hipótese ele está tratando de uma figura de direito que é o condomínio edilício sendo que na verdade no próprio contrato na convenção de condomínio e no próprio modelo de mercado é condomínio pró-indiviso então existe até o erro de direito civil porque um está tratado nos artigos 1316 ao 1326 1314 a 1326 e o outro até o 1358A então e como disse a jurisprudência da STJ também não entrou nisso então eu agradeço mais uma vez pela paciência pela atenção e todo o tempo da minha fala mas são essas considerações que eu repito a essência do meu voto nem é em cima disso a essência do meu voto é em cima dessa capacidade tributária passiva é essa a essência do meu voto o patrão está querendo falar diga é esclarecimento de fato isso é esclarecimento de fato uma questão de ordem o condomínio pátio belém inclusive essa questão da jurisprudência do STJ ela é firmada realmente em situações de exploração de estacionamento porque normalmente ela é feita através de condomínio edilício inclusive esses acordos que foram referidos pela conselheira me parece que são exatamente nesses casos o condomínio pátio belém ele possui o condomínio que ele chama de voluntário que é um condomínio pro endiviso e ele possui um condomínio edilício que explora o estacionamento então tem vários processos pelo mesmo esses processos do estacionamento é que tem sido proferidas essas decisões contrárias com base na jurisprudência do STJ mas no condomínio voluntário as decisões tem sido favoráveis porque é uma área só da qual todos são coproprietários com cotas obviamente e essa exploração essas receitas que estão sendo analisadas aqui são apenas receitas de aluguel desta área deste imóvel que é exercido em condomínio pro endiviso é e o meu voto é calcado na capacidade tributária passiva do condomínio Edeli uma palavra o acordo do STJ referido na sua decisão realmente trata de receita de estacionamento mas a jurisprudência trazida pelo DEMIS no 9303-0064-63 contra esse mesmo contribuinte ela traz um repositório significativo de receitas de locação de aluguéis de decisões do STJ em favor da caracterização desses valores como base de cálculo de piscofins para essas instituições bom então a senhora abre divergência né conselheira Lívia bem sensibilizada com o voto do cara bem profundo mas eu tenho eu não passei do julgamento com a doutora Adriana não estava na primeira superior na época eu passei do julgamento em turma baixa em que acompanho voto sentido contrário ao que sustenta o doutor Caio e eu acho que exatamente pela questão que a doutora Adriana adiantou um pouco do voto dela que apesar das denominações do direito civil e de não ser um condomínio edilício e tudo se para o direito tributário é uma pessoa jurídica exerce atividade econômica e tal está não é equiparada pessoa jurídica para fins tributários então eu não posso usar as categorias de direito civil para congelar ali a a caracterização o tributário está sobrepondo o direito civil nessa parte então se para fins tributários é uma pessoa jurídica não interessa que para direito civil é uma sala mandra entendeu vai ser pessoa jurídica para fins tributários então se a lei tributária diz isso e aqui eu acho que não tem compatibilidade entre a legislação tributária e a direito civil apesar de direito civil não ser uma pessoa jurídica para fins tributários é equiparada pessoa jurídica exerce atividade econômica está está na sugestão passiva então eu não consigo me desvencilhar do voto da doutora Adriana você está dizendo o artigo 109 do CTN dos efeitos tributários então eu estou com eu também estou com a divergência da doutora Delívia Conselheira André Presidente diante do que foi colocado pela Conselheira Delívia pelos precedentes do CARF em função de ter tratado isso lá atrás na DRJ com base no ato declaratório do secretário da Receita que fala exatamente da questão de locação de partes comuns de condomínio e de lixo eu gostaria de pedir vista porque eu tenho que fazer meu voto embasado agora na nova perspectiva da minha situação atual então gostaria de vista por favor vista para Conselheira André convertida em coletivo ok em todos estudos ok doutor obrigado presidente o colegiado está completo o senhor não não teria nova sustentação oral mas o senhor pode pedir acompanhamento muito obrigado doutora muito obrigado presidente obrigado a todos bom dia só um segundo dia acho que seria interessante só deixar registrado a minha proposta que o conhecimento foi encerrado né o julgamento ah sim julgamento encerrado não é isso o conhecimento foi o resultado já foi conhecido parcial por unanimidade o julgamento foi encerrado nós vamos retomar só o mérito o conselheiro Matosinho quer falar é a conselheira Edeli eu só gostaria de já que foi vista coletiva Edeli pudesse repetir o número do acordo da terceira e do do DEMIS DEMIS 90303006463 se eu quiser fazer declaração de voto no conhecimento eu preciso pedir agora ou posso pedir depois você já está pedindo então dever Edeli conhecimento presidente posso só fazer um comentário para o Matosinho é que também eu não quero transformar em eterno esse caso porque daí é para debater o dia inteiro mas quando da leitura do acórdão do DEMIS fique atento porque eu também vou ver isso até como relator porque isso não foi trazido pela fazenda se ele entrou na natureza do condomínio se era edilício ou para indiviso porque eu confesso que como você vê isso faz toda a diferença mesmo se for aluguéis entende ainda que seja um aluguéis no estacionamento se for um condomínio edilício o aluguel também como eu falei eu, Edeli e o Tozelli moramos no mesmo prédio a gente decide alugar o térreo para a cafeteria se é um condomínio edilício cai o primeiro o Tozelli eu acho que melhor eu parar de argumentar então é isso Conselheira Lívia só para o debate que foi colocado nesse acordo do 1401 que eu acho que é o relevante foi relevante para mim é que não é eu você explorando a cafeteria somos nós querendo promover essa atividade de cafeteria promover com o objetivo de empresa entendeu não é que nós herdamos um bem estamos só alugando uma parte desse bem para nos financiarmos civilmente nós estamos promovendo a gente contratou um administrador para administrar essa cafeteria e também uma outra e também para promover uma franquia entendeu é um pouco diferente já fica diferente dentro dessa lógica Lívia todo condomínio para indivíduo então vai ser empresa acabou acabou a figura civil no Brasil virou tudo sociedade não exatamente por isso eu não vou conseguir ser clara aqui nunca a ser um está claro nas palavras do doutor Abel mas para mim a diferença é substancial entre fazer uma coisa civilmente e fazer uma coisa empresarialmente civilmente individualmente por isso que eu acho que esse exemplo não é totalmente cabido se fosse esse exemplo não seria a pessoa jurídica se o meu condomínio no meu apartamento alugar uma cafeteria lá embaixo não é está só alugando um espaço mas aí o seu apartamento que você mora aí é condomínio de lista nós temos patronos esperando nós temos três patronos esperando lá fora na outra sala está certo vamos desculpa uma última questãozinha de ordem senhora me ouve escuto mas não queria lhe dar mais palavra não diga embejar bem breve por favor em relação ao que disse a conselheira não então o senhor vai rebater o que a conselheira está falando não vou ler a palavra tem pessoas esperando está certo eu agradeço se o senhor tiver a compreensão que o patrão vai ficar rebatendo o que a conselheira está falando é só a questão de fato sobre a questão dos pagamentos que estão comprovados nos autos ela vai ter visto ela pode até mudar o voto dela se ela quiser tá bom ela já julgou por questões semelhantes ok vou pedir para o senhor obrigado a gente dos outros casos apresente que a nós apresente memoriais enfim diferente do que eu estou falando a gente a gente avalia tá ok muito obrigado de nada obrigado a todos obrigada bom eu não queria dar intervalo agora eu queria ir para o processo o seguinte pode ser conselheiros então vamos vou pedir para você chamar o próximo presidente questão de ordem aqui eu preciso de três minutos urgente ah é por questões biológicas então vamos encerrar vamos encerrar a gravação e vamos dar o intervalo e na volta a gente chama o 31 então intervalo de 4 minutos até 10 e já vai ser o intervalo até 10 e 35